Voltando para a nossa aventura insana de Cuphead. Ah, é, agora tem o teatro, né? Eu sempre aperto errado aqui, véi. Tô com esses dois tiros. No teatro eu não lembro qual era o padrão. Coração duplo. Ahn... Eu acho que tinha o tiro vermelho, hein? Eu tenho essa sensação. Tenho essa sensação de que eu usava o tiro vermelho e não lembro. Vamos embora. Essa aqui é a mulher do Popeye, não é? Ai, meu Deus. Ah, que isso, rapaz? O bagulho pegou em mim ainda, olha só. Estamos indo bem, vai. Olha. Vase da minha fre... Ah, que isso? Vocês viram essa? Ah, ué, eu não tô com o negócio de fumar. Ah, não. Calma aí, pô. Não. É, Olivia Palito, exatamente. Eu tava esquecendo o nome dela. Não, pô. Tá maluco. Bomba de fumaça sempre. Bomba de fumaça sempre, véi. Aqui eu vou jogar com a outra. Deixa eu testar. Vamos lá. Ai, 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 ai. Nossa, eu não vi o negócio, véi. Mula. Vamos, 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 vamos. Ah! 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 Não vou me irritar. Não vou me irritar. Eu prometo que eu não vou me irritar. Olha lá, ela lá atrás, lá. O que que ela faz? Agora ela vem de cima, não era? Ai, meu Deus. Qual que era o padrão aqui mesmo? Ah, é, véi. Esses bichos aqui dos infernos. Ah, eu não vi. É muita coisa na minha cabeça, véi. Nossa, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí. Oh, tem muitos anos que eu não vejo o Popeye, véi. Acho que nem passa mais na televisão, né? Nem deve passar mais. Popeye e pica-pau. Tem anos que eu não vejo. Eu sei que pica-pau tem no YouTube, né? Dá pra ver no YouTube hoje em dia. Agora Popeye eu não tenho certeza. Vamos morrer? Ih, agora ela vai, ó. Ó. Essa parte aqui é tensa, véi. Ah, fui desviar do trem. Vai. Usu Kamehameha na orelha dela. Ah, mano. Vocês viram? Tomei o dano caindo, cara. Ah. Ih, uai. Ah, eu tinha que atravessar, né? Calma aí. Tô pegando, tô pegando o esquema aqui. Tô pegando os esquemas, fiote. Vem, vem, Olivinha. Vem. Manda beijo pra mim mesmo. Deixa o Popeye saber, viu? O que você tá dando em cima de mim, viu? Eu tinha minha suspeita que o Popeye era corno mesmo, véi. Ai, ai. Desgramenta. Oriuda. Bora, 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 bora. Sem muita enrolation, mano. Ah, mano. É muita coisa pra desviar. Boa, 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 boa. Agora foi nice. Ah, o que que é isso? Nossa, ainda vou errar ela. Nossa, véi. Ainda bem que eu consegui desviar. Não! Mula! 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 Posso ficar pulando aqui não, véi. Calma, calma. Eu falei que eu não vou me irritar, hein. Very nice. Na paciência. Trem aqui é tentativa e erro. Não tem segredo. Sou muito jogador de Mega Man, rapaz. Respeita a minha história. Vamo, 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 vamo. Não! A vontade de chorar é grã. Maldita mamadeira, véi. Eu nem tenho fim desse tamanho. Nossa, véi. Essa mó creia. Não vou me irritar. Não vou me irritar. Eu prometo. Ué, acerta o Kamehameha nela aí. Calma. Ah, o bagulho... Nossa, eu achei que o trem ia ficar só ali, ó. Tô vacilando, hein. Tô vacilando, mano. Vai, 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 vai. Eu não vou me irritar, mas eu tô ficando nervoso. Não vai? Tem um boss que eu vou passar de boa? Só os primeiros mesmo? Que triste. Olha, eu não posso perder essa vida aqui. aqui no começo, cara. Ué, agora ela não tentou cair na minha cabeça, não? Entendi. Foi nada agora. Ah, inferno. Calma aí, paciência. Paciência. Agora vai, galera. Quem acredita? Quem acredita? Tô botando fé, hein. Agora foi calculado, hein. É, agora. Vai vir a casinha de novo. Olha, ela veio do outro lado, véi. Nossa, mas olha a hora que ela foi usar esse negócio. Boa, 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 galera. Vamos lá, enfoco. Já fica aqui, ó. Toma, 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 toma. Já guarda aqui, ó. Boa, 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 boa. É isso aí, ó. Ficou embaixo aqui dando broca. Tchau. É, agora é a última parte, né? Ela vem voando, não é um trem assim? Nossa, véi, esse guarda-chuva aí é complicado, viu? Essa Beyblade aí, viu? Vou te falar. Ah, essas rosas, mano. Ai, caramba! Eita, sai. Sai, Beyblade. Tá maluco? Ai, eu amo ser apoiador do seu trabalho, Fiaspo Sétima. Que isso, João? Obrigado, véi. Valeu pelo carinho aí. Tamo junto. Ah, um B-. Tá bom, hein? Tá bom. Liberou o terceiro mapa? Eu tenho uma sensação de que eu deixei algum boss pra trás. É, eu deixei aquele barco ali, o barco fantasma. Vamos descer aqui, ó. Como é que chega lá? Aqui a gente passou... Aqui também a gente já foi, né? É. Acho que aquele ali é o do barco fantasma, né? Meninos, vocês acham que a situação atual é uma lambança multicolorida, certo? Mas se eu te dissesse que o mundo pode ser visto em tons de cinza, uma visão que só um plataformador pacifista poderia ter. Vocês acreditariam nisso se eu te dissesse suas ticlinhas violentas? Não sei. É tipo o jogo dando a dica que você pode passar sem matar ninguém, tá ligado? Né? Ah, essa é a sereia. Piu, tic-tac, novinha, fica... É, faz assim, né? Isso aí coisou no meu tic-tac lá o dia inteiro, mano. Nossa, mano, eu lembro dessa daqui. Ah, que isso, rapaz. Pelo amor de Deus, vocês não cliparam eu dançando não, né? Ah, e os fantasmas! Ah, eu lembrei o padrão, relaxo. Nossa, isso aqui me matava de raiva, mano. É. Hip. Puts, tem um padrão dela que eu já não lembrava mais, não. E aí, é um negócio tão esquisito que vira meme, né? Tipo, o que que levou as pessoas... Levaram as pessoas a ficar dançando os bosses desse jogo? Tipo, qual foi o sentido, né? Ai, morri. Ah, é verdade, eu tenho que trocar os negócinhos. Valeu, João, obrigado pelo drop. Mas eu tô indo bem, eu tô indo bem. Memória muscular aí tá... Tá nice. Aí quebrou eu. Tem que usar aqui o trem, velho. Ah, não. Tem que pegar o bagulho lá de... Ai! Quais, 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 quais. Deixa eu voltar lá pro mapa e pegar as duas vidas extras, senão, ó... Vai ficar a vida eterna aqui. Aqui, ó. Eu sei que dá menos dano, mas é melhor. Verdade, Dumbo. Verdade, mano. Ele falou, ó, tem muito meme que se o vídeo sincroniza certinho com a música, vira meme, estoura, né? É o Yoshi dançando, né? Verdade, mano. Bem lembrado. Dica para o sucesso. Sincronize sua música, tá vendo? Ah, que isso, mano. Não, joguei mal aqui. Mas era essa música que tocava aqui? Piuí, tiqui, taki, novinha, fica à vontade. Proibidão essa música, né, velho? Cara, essa daqui é... Nossa, essa eu lembro que eu demorei pra passar no hard, velho. Era difícil demais, mano. Ó. Não, na parte proibidão eu não vou cantar, não. Pô, tem criança assistindo a live aí. Eu acho a música mó feia. O ritmo é da hora lá, pô. Da hora, assim, entre aspas, né? Nossa, tô com duas vidas. Eu não lembro se ela tinha outra forma. Nossa, quase. Joguei bem agora, hein? Ah, é, velho. Ela vira a sereiona lá, a medusa, mano. Nossa, verdade, cara. Como que foi? Ah, é, tem que... Ah, é, tem que... Nossa senhora. Verdade, lembrei. Cara, essa parte aqui era tensa demais, velho. No hard. Ah, que que é isso? Corno, desgramado. Nossa senhora, mano. Essa parte é difícil demais, velho. A gente vai conseguir. Bota fé, bota fé, bota fé. Vou demorar muito aqui, não. Eu acredito no coração das cartas aqui também. As pessoas... Ai. É, já era. A pior combinação que tem é esses dois aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Essa é a versão certa, certeza. Duas vidas de novo, mano. Não dá pra ser feliz assim não, cara. Vamos, 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 vamos. Tome. Vamos, fiolho. Ah, com uma vida não dá não, galera. Mata esse trem, mata esse trem. Ai, que susto. Eu assustei com o trem fazer... Tão, tá ligado? Ai, ai. Foco, força e fé. Vamos lá. Calma. Ah, mano, o trem pulou na minha cabeça, mano. Difícil demais. Ah, mano, não. Calma aí. Essa repetição aqui é terrível. Tem umas combinações ali, fantasma com os bagulhos subindo. Como é que eu desvio daquela merda? Quando vem sozinha é mais de boa, né? Essa daqui também é uma merda. Não vai conseguir ainda, hein? Tem um olé bonito ali agora, cara. Ó, ó, boa, boa, boa. Tô jogando safe agora. Safe do safe. Essa até dá pra aceitar também. É agora, galera. É nessa daqui, hein? Tem que ser nessa. Ah, tava indo bem, moleque. Beleza, beleza. Foi uma vida só por enquanto. Morre, 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 morre. Vamos, 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 vamos. Cadê as medusas? Buguei completamente aqui, velho. Caraca, velho. Agora tá demorando a aparecer as medusas aí, ó. Aí, finalmente, finalmente. Nossa, velho. Nossa, velho. Não dá, mano. Não dá pra brincar com essas medusas, não, tá ligado? Tem que destruir elas. Parece que a gente vai ter que ficar a eternidade lá, mano. Viu que ainda não tava no final? Difícil, viu? É que quando a gente pega essas duas vidas extra, não rola, né, mano? Vai. Demora muito. Joguei very nice agora, hein? Olha, peguei o parry ainda, mano. Nem parece que é eu que tô jogando, tá ligado? Peguei a gameplay do YouTube. Só tô narrando por cima. Se eu falar isso, pior que tem gente que acredita, hein? Olha, nossa. Tô sentindo, hein? Vai. Pega isso aqui. Já aproveita e já junta outro parry, já. Olha. Ai, ai, ai. Que que é isso, moleque? É que mais eu sou um gênio da computação, dos games. Tô começando a acreditar que eu peguei a gameplay no YouTube mesmo. Desgramado. Peguei não, tá vendo? Pro Player jamais levaria dano ali agora. Ó, ó. Chegamos rapidão, hein? Beleza, 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 Criuza, beleza. Leva na cabeça. Ah, que isso? Pou, que esgrila, meu. Vocês viram essa? Ah, o bagulho vai pegar em mim. Não vai ter jeito, não. Foi agora, hein? Olha, ó, ó. Nossa, essa parte, mano. Essa parte eu não lembrava disso não, cara. Nossa, eu lembro que eu fiquei dois anos aqui. Meu Deus, eu não lembrava dessa parte não. É aqui que tá o pulo do gato, véi. Nossa, os bosses têm 30 partes, mano. Eu esqueci completamente. Nossa, véi. Não, não é mais que burro. Como é que desvia daquela parte verde mesmo? Qual que era o esquema? Acho que não dá pra desviar, não, né? Tem que... Não, na verdade, usando... Ah, sei lá. Caraca, consegui desviar de novo, hein? Pô, a gente tem que chegar lá, então, no mínimo, com umas... Quatro vidas. Eu não posso perder mais, não, ó. Perdi aqui por bobeira agora, hein? Não, 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 não. Vambora. E lá vamos nós. Dá mó preguiça. Demora demais chegar lá, véi. Essa boss fight aqui é 5 minutos de gameplay. Tá doido. Pô, levar dano assim por bobeira dá uma raiva. Aí, cara. Um, dois, três, vamos lá, pio e tic-tac. Tem que ir com calma, não tem jeito. Não precisa ficar atirando toda hora também, né? Respira, fiote, respira. Respira, tá suave, tá de boa, tá tranquilo. Ah, eu não imaginei que isso ia acontecer, mano. Nossa, quase. Ah, não, eu perdi uma vida aqui, a gente continua, vamos lá. Agora é torcer pras medusas chegar e ir de acordo, né? Ô, corninho, corninho, cornão. Eu errei o seu botão. Nossa, velho. Aí não dá, né, galera? Porra, bicho, porra, bicho. Nossa, cara, ela é muito chata. Demora demais pra coisa acontecer, né? Essa é difícil, mano. Muita paciência, porque se me der raiva, eu mato um, hein? Pinto já. Eu quero espirrar. Falo pra olhar pra cima, mas eu tô na hora meio ruim pra olhar pra cima, mano. Vamos, meduzinha. Vamos, meduzinha. Vamos, 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 vamos. Aparece. Não tinha o que fazer, eu tava num lugar muito ruim aqui agora, velho. É agora, tô se enchendo. Aí, ó, chegou, 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 chegou. Eu tenho que matar as cabecitas. Você viu como essa não tem dó, né? Ai! Não! Eu gasto metade da minha vida aqui, velho. Vocês viram isso? Nossa, não sei como é que eu não morri ali agora. É agora, velho. Ah, vou perder! Desgraçada! Olha isso, velho. Ah, não, mano! Aqui que é o problema, mano. Não, como é que eu vou desviar disso, cara? Sabe, aquele negócio grande. Muito difícil. Se vocês querem um jogo difícil pra passar raiva, viu? Só baixar isso aqui. Piuí, tiquitá, que novinha, fica à vontade. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Passa raiva. Fé das unhas! Essa foi paia, velho. Essa foi muito paia, cara. Essa foi muito paia. Olha isso. Não, já era, fim. Esse chefe é muito fácil. É sim. Vem cá e passa pra mim, então. Facinho. Facinho, facinho. Moleza, parça. Eu que sou ruim. Molezita. É, não. Eu tô ligado, Davi, que tem que passar em cima ou embaixo de forma pequena. Só que tem hora que o bagulho tá num lugar, assim, crítico pra gente tentar... Passar, né, velho? Difícil demais. Se eu chegasse lá pelo menos com umas três vidas, ia ajudar tanto, cara. Nó, eu ia ser tão feliz. Eu ia ser um cara tão feliz, velho. Ah, eu não vou ficar guardando esse negócio, não, mano. Sério mesmo. Vou meter bronca. Nó. Ó o vacilo que eu dei. Não pode dar vacilo assim, né? Caraca, velho. Eu desviei de forma hardcore várias vezes. Começou. Eu desviei de forma hardcore, velho. Fada, velho. chegar aqui com uma vida, cara. O mundo é injusto O mundo é injusto Demais, demais Gente, eu tô super concentrado aqui na gameplay. Não tem como eu ficar respondendo o chat agora. Tenho um pouquinho de paciência, hein, mano? Não tá vendo um milhão de coisas que eu tenho que ficar desviando? Calma aí. Tá vendo? É isso que acontece. Se eu ficar olhando toda hora assim, não dá, mano. Eu tento conversar com vocês o máximo possível no começo da live. Agora, durante a gameplay, eu presto atenção no jogo, pô. Ui. Se não, rip. Não tem como eu passar enquanto eu olho aqui, tá ligado? Quando é uma fase mais calma, eu converso bastante. Tenho um pouco de paciência. Nem concentrando. Eu tô passando. Imagina se eu não concentrasse. Eu ia mudar o nome do canal pra sofrer em ser gameplay. Olha lá, olha lá, olha lá. Perdi o raciocínio todinho aqui. Ah, é, velho. Não espera muito especial, não. Bora? Vamos, fiote. Vamos, fiote. Desce. Sobe. Empine e rebola. Foi ainda, cara. Como é que pôde? Aqui não dava, velho. Ali não dava. Não tinha escapatória. Ah, não, mano. Olha a combinação. Tem que repetir de novo. Sofrer esse gameplay é um nome bonito? Entendi. Calma, calma. Olha isso, galera. Só comigo que acontece esse strain, velho. Eu dou o parry e ainda levo dano. Como é que pode? Calma, calma. 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 Aí, foi, foi, foi Agora tem que me garantir aqui Acho que o negócio é focar nelas Matar elas o mais rápido possível Tá ligado? Escutou o barulho, vai pra cima Só que tem hora que não dá Já usa isso aqui também Pimba, labimba Pimba, labimba é ótimo Ah, levei dano de bobeira Porque eu sou um lixo Fiaspa o lixo Uhul Eu quero chorar Não vai dar Eu vou passar isso daqui Com a força do ódio, mano Vai, Dumbo, você não consegue Obrigado, gente, pela parte que me toca, viu? Deixa o joinha aí pra fortalecer, mano Pra subir o ki desta live aqui, molecotes Ajuda nós aí, ó Quem tiver no YouTube Clica no link na descrição Pra vir pra bui aí, ó Pra aumentar o nosso ki Que tá difícil, velho Tá triste Vamos, bora Já começa como? O maior problema é Você tem que fazer tudo certinho Pra chegar na parte final, sabe? Só que é cansativo, velho Até que você chega na parte final Vamos, 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 vamos lá Vamos, vamos, vamos Força, foca e fé Força, foca e fé Força, foca e fé Pega no meu pé Pega no meu pé Aí é sacanagem, né? Cara, esse jogo é muito estressante, velho Este joguinho é muito estressante Ó, não espera muito, não Espera muito, não Pimba na cabeça De liça Oh, God O bagulho me acertou, velho Boa, garoto Isso aí, boa, boa, boa Vamos lá Vai Explode tudo Explode tudo Ah, velho Foi no cantinho, mano Foi no cantinho No cantinho do senhor Mentira Eu já vi jogo mentiroso Mas esse daqui, não Arigatou gozae machado Ai, mentiroso Caraça, velho Que merda Fiaspa, estou com fome Só não quero sair do cobertor E não quero parar de ver a live O que eu faço? Bota o celular na boca Coloca a coberta no seu corpo E sai andando pela casa correndo Até você cair e morrer E vai na cozinha, mano Vai lá e pega um troço Pega uma bolachinha lá pra você comer Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Me ajuda, chat Me ajuda Ah, eu quero minha mãe Ah, eu quero minha mãe Desgraça, velho Parida Não é possível Que vai ser só isso aqui hoje Coloca código pra ajudar Você tá achando que é GTA, mano? Eu fico irritado e o desconto é no chat, mano Cês tão ligado A minha índole é essa Olha Corno varrido Pera, essa é a melhor fase do jogo pra mim Tá maluco, Gibran? Me ajuda aí, meu filho Fica doido, não Não dá, não Dá pra ser feliz, não 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu dei um beijo nela, cês viram? Beijei a boca dela aqui, ó Uma beleza que eu fiz aqui agora Ô, desgraça Já abaixou a baixaria aqui Pleonasmo também A great slam and then stop Here goes Tchau Calma, calma, calma. Ai, calma. Paciência. Paciência, paciência. Gente, eu não estou lendo os comentários nem do YouTube nem da Booyah. Eu tô tentando passar a fase. Tenha um pouco de paciência, mano. Para de ser carente, né? Live de bate-papo, não. É live de gameplay, velho. Calma. Se eu não tô respondendo agora aí, não é porque você é feio, não. É só que eu não tô vendo os comentários, mano. Para de show, velho. Vocês não têm cinco anos de idade, não, pra entender isso, não, velho. Amor deus. Carma. Você não tá vendo que tem um milhão de coisas na tela pra eu desviar e vocês querem que eu responda vocês? Carma aí, mano. Eu sou só um, mano. Eu não sou zaroiu pra olhar o chat e o jogo ao mesmo tempo. Eu não sou o Alan. Calma. Tá carente e chama um táxi. Desumilde mimo. A verdade tem que ser dita. Não, eu vou puxar a orelha de vocês quando vocês estiverem falando besteira aí, mano. Vocês lembram que eu falei no começo da live? Tinha uma galerinha comentando, começa, começa. Aí eu falei, ó, quando eu começar a jogar, não tem como eu responder todo mundo, não. Aí vocês vão ficar assim, ah, Fiaspa não me responde. Ah! Aí eu tô aqui que nem um louco passando raiva com o jogo. e o que que tá acontecendo. Eu tinha razão. Calma, respira. Tem que contar até 10. Como é que tem uma galerinha que me tira do sério, velho? A galera é muito mimada, tá ligado? É a geração TikTok que é tudo na hora e agora. Do jeito que ela quer. Hum, ó, olha que bosta, mano. Pô, aí foi pá isso aqui agora que aconteceu. Aí, ó, ó. Cheguei aqui com duas vidas. Já é... Já é o começo da hora, né? Ah lá, por exemplo. Aqui agora não tinha como, não. Como é que eu ia desviar desse trem? Ah, mano. Não, o bagulho tá no meio, velho. Como é que eu ia desviar aqui? Como que eu ia desviar ali, velho? Não tinha o que fazer. Ai. Quando ela vir na medusa, eu uso outro tipo de tiro. Você fala... Ué, eu posso tentar. Será que ajuda? Calma aí que eu me desconcentrei completamente aqui. Aquela onda não dá dano. Eu sei que ela não dá dano, mas ela me congela. Esse é o problema. Ela me congela. E no meio do cenário tem umas plataformas de espinho, né? E como eu tô congelado, eu não consigo mexer. É por isso que eu morro toda vez que eu chego lá, entendeu? Não, não vou pra outra fase, não. Uai, o esquema é jogar até zerar, pô. Ela vai ficar aqui até zerar, ué. Até passar. Vai ser assim em todas as fases. Agora, go! A galera fala, né? Brasileiro nunca desiste. Na primeira dificuldade, vai pra outra fase. E vocês não aguentam mesmo, hein? Paciência, meu filho. Teve fase no Crash Bandicoot. Que pra fazer 100% lá e tirar ouro. Eu demorei... Três horas pra passar, meu filho. É. Não é mole, não. Mas eu vou conseguir passar. Vai demorar uma eternidade? Vai demorar. O importante é conseguir, filho. E acreditar. Bota aquele discurso do Rock Balboa pra mim lá, pelo amor de Deus, que eu tô precisando. Tá no normal, Guilherme. Se tivesse no Expert, eu já tava careca, já. Você tá maluco. As vezes, se eu tentar chegar aqui só com duas... Sabe, vim aqui com três vidas só pra dar mais dano nela e tentar chegar no final com as três vidas, talvez rola, hein? Quem sabe? Eu tô enrolando, né? Os brasileiros não desistem, mas eu desisto. Entendi. Aqui vocês falam, então? Ficar usando de tirinho ali? Eu vou tentar, hein? Vou pegar essa dica de vocês aí. Ih, mano. Mas demora demais, hein? Isso aqui mata em dois tiros ali, basicamente, pô. Ah, mano. Ah, vai tomar no meu rabo. Não dá pra ter um dia de paz! Não dá pra ter um dia de paz! Posso começar a chorar? É só macetar o controle quando ficar congelado? Não, isso eu entendi. O problema é que o controle custa 500 reais, né? Falando em controle, meu cunhado, o irmão da Fernanda, comprou um PlayStation 5 lacrado, assim, na Americanas. O controle veio estragado, vocês acreditam? Primeira vez que eu vejo isso acontecer, mano. Mas assim, ele acionou a garantia e eles vão mandar outro controle pra ele, novinho, tá ligado? Tipo, não vai dar muita dor de cabeça, não. Tipo, não é que ele usou e estragou, veio estragado, tá ligado? O botão X não aperta. Aí, em vez de levar pra uma assistência técnica, é melhor acionar a garantia, né? Pô, mas isso é zoado, né, velho? Tipo, você fica naquela ansiedade, né? Pro console chegar e vir estragado. Aconteceu isso comigo quando eu comprei meu Play 2, velho. Aí não dá, velho. A Brawl está certamente breuando. Você está indo! Ah, mano. Já foi meia hora de gameplay só aqui, cara. Eu sou muito ruim, velho. Deve ser isso. Com certeza é isso, né? É, quando eu comprei meu PlayStation 2, disseram pra mim, ó, esse Play 2 você vai rodar filme e vai rodar jogos de Play 1. Que eu tinha vendido o meu DVD player, né, pra comprar o Play 2. Pra inteirar no dinheiro do Play 2. Eu falei, ah, pra mim é negócio, porque eu vendo aparelho de DVD e o Play 2 lê os DVDs, né? Não leu nenhum e nem outro, velho. Aí eu tive que trocar. Ah, mano, vai cair aqui agora. Vai cair aqui agora. Meu Deus do céu, velho. Não é possível um trem desse, cara. Dá pra nascer um cara pior que eu nesse jogo aqui, certeza. Mas vai conseguir passar esse trem hoje ainda, velho. Confia. Tô sentindo, hein? Tô sentindo, tô sentindo. Nossa Senhora. Ih, perdi o poder, velho. Olha isso, que vacilo. Tem problema não, eu não perdi nenhuma vida, é isso que importa por enquanto, né? Vamos lá. Beleza. Vamos, Meduzinha. Apareça as cobrinhas. Fui. Fracassado. Vum, 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 Vum Tô muito concentrado Vamos embora então Vamos morrer todo mundo De montão Ia ser tão maravilhoso Se geral levasse um pau Pro xicrinha Tô sincronizado agora, hein Fé da polícia, ladrão Pega na minha mão Canto rap então, vamos embora Curtiu o pancadão Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Não Sorte está do meu lado nesta partida Não Vai, vai, vai É agora, é agora, é agora Boa, garoto Vai, vai, vai É agora, galera Relaxa Não é agora não, mano Fudeu Tá lá, moleque Nossa, véi Faltou um hit Ai, meu Deus Nossa, véi do céu, cara Que dificuldade Nossa, mano Difícil, mano Muito difícil Ai Merece um like Vai Merece um like, vai Tchau Tchau Tchau